Lição 5 Como ganhar um jogo de xadrez Parte 1 Destruindo o inimigo e contando atacantes e defensores Conceitos Destruindo o exército inimigo Peças defendidas e não defendidas contando os atacantes Peças cravadas O movimento especial Rock Destruindo o exército inimigo O método mais seguro para ganhar uma partida de xadrez é privar o rei de seus aliados Uma vez que ele está sozinho Não é tão difícil encurralá-lo com o objetivo óbvio de checkmate Mesmo com apenas uma ou duas de suas peças Hoje, vamos aprender algumas técnicas para eliminar até o último membro do exército adversário E, com sorte, manter a maioria de suas peças ao longo do caminho O tabuleiro de xadrez é um lugar perigoso As peças brancas estão à procura de peças pretas para lutar As peças pretas estão à procura de peças brancas para lutar Agora você sabe quantas casas as peças podem atacar Porque aprendeu como todas as peças se movem nas lições 1 e 2 Então como suas peças podem se mover em um lugar tão perigoso A resposta é que eles devem se defender Quando uma de suas peças ataca seu amigo É realmente uma forma de proteção Qualquer inimigo que ousar capturar sua peça terá o mesmo destino no próximo movimento Vamos ver o que suas peças podem fazer quando começarem a atacar Contando de defensores e atacantes a chave para uma captura boa ou ruim Olhe para os cavalos em D4 e C6 Eles estão seguros no meio da luta por causa da contagem Observe o exemplo à esquerda Se o cavalo preto em C6 toma o cavalo branco em D4 Então o branco toma de volta com seu bispo em I3 Então o bispo preto em C5 pode comer em D4 Mas a dama branca em D1 vai comer de volta Se a dama preta tomar O cavalo branco em I2 recuperará a captura Todas essas capturas são iguais Então isso é chamado de troca Se o branco tomar o cavalo preto em C6 Você também verá que o cavalo preto é defendido várias vezes E o branco perderá as mesmas peças que o preto É importante ficar bom em contar quais peças são trocadas em uma dessas pilhas de cachorros E decidir se é uma boa troca para você ou seu oponente Vamos praticar? Imagine os lances um NXD4-2 BXD4-BXD4-3 NXD4 O que foi capturado? Cavalo e bispo Copyrights seguido ponto com página 1 de 14 Lição 5 Comendo peças indefesas Peças no ar Contas capturas e procure por peças indefesas A vez das pretas Quem está indefeso? Se uma das peças do seu oponente não for defendida Isso significa que tu podes tomar a peça e seu oponente não pode tomar tudo de volta Tenho certeza que tu gostaria dessa troca Portanto, fique atento às peças que seu oponente colocou em perigo Por exemplo, à esquerda, o branco acabou de ficar muito excitado e moveu o seu bispo de C1 para G5 para ir atrás da dama preta O que um jogador negro alerta faria sobre isso? O cavalo em D4 também está indefeso O que acontece se a dama negra o capturar? As respostas são que o bispo branco em G5 está pendurado O que significa indefeso E que o preto pode enfrentar D4 com segurança 1DXD4, 2DXD4, NXD4 Análise mecânica Doggy Pills Contando atacantes e defensores em posições complicadas O peão em D4 deve parecer importante Um monte de peças estão atacando e defendendo-o Às vezes uma peça é defendida, mas também atacada mais de uma vez Observe o peão em B5 Duas peças o atacam Cavalo em C3 e dama em D3 E apenas uma peça o defende Então mesmo estando defendido Se o branco começar a capturar Ele vai ganhar a luta certo 1CXB5, 2DXB5, mas quem ganhou mais pontos? As pretas perderam dois peões e as brancas perderam um cavalo As pretas saíram na frente de um ponto É muito importante olhar para o total de atacantes e de defensores E decidir quem venceria se todos começassem a capturar todos Imagine na análise mecânica o que poderia acontecer no peão D4 branco Quem sairia por cima? Quem capturaria mais peças? As pretas têm 5 atacantes contra 4 defensores Então a rainha preta em D8 deve sair por cima As peças capturadas seriam Peão-caval-bispo Dama e torre por cavalo-caval e torre Que é uma ótima troca pelo preto Capturar Cravar As peças que não podem se mover Exemplo 1 Se você atacar uma peça inimiga Um oponente habilidoso dirá a peça para se esquivar Então É muito bom poder identificar as peças que não podem se mover Se você atacar uma peça presa Ela não poderá fugir Esta é a sua chance de ganhar alguns pontos Olhe para a esquerda O bispo branco em B3 mal consegue se mover Com peões brancos atrás dele e peões pretos se aproximando dele Ele já está quase cravado Tu vês que o preto pode lançar a armadilha sobre ele avançando o peão C5 para C4 Na próxima jogada As pretas podem capturá-lo Copyright Seguindo ponto com página 2 de 14 Lição 5 Capturando Cravando As peças que não podem se mover Exemplo 2 A rainha em H4 mal consegue se mover Nesta situação interessante A dama preta normalmente rápida como um raio só pode se mover para algumas casas Há apenas uma diagonal na qual ela pode recuar de H4 G5 S6 e 7 D8 As brancas podem preparar uma bela armadilha nesta posição As brancas precisam impedir que a dama escape por aquela diagonal e atacá-la ao mesmo tempo O bispo em C1 faz o trabalho com a ajuda do cavalo em E4 1 BG5 Agora o bispo é defendido pelo cavalo Bloqueando a fuga da dama e atacando-a ao mesmo tempo Uau! Que movimento incrível! Agora as brancas poderão capturar aquela dama na próxima jogada Copyright Seguindo ponto com página 3 de 14 Lição 5 Como ganhar um jogo de xadrez Parte 2 O movimento especial no xadrez Rock Conceitos O movimento especial no xadrez Rock Apostila é ano passante Rock As regras do rock para a ala do rei Ou rock Curto ou rock pequeno Um bom momento para usar o movimento especial secreto O rock é o único movimento no xadrez em que você pode mover duas de suas próprias peças Como o centro do tabuleiro costuma ser muito perigoso para o rei Eles planejaram um movimento especial para tirá-lo do centro do tabuleiro às pressas Ao fazer o rock Você protege seu rei e traz sua torre para o centro da luta ao mesmo tempo Para fazer o rock Mova seu rei dois passos em direção à sua torre Então Você coloca sua torre ao lado dele Do outro lado Agora seu rei pode se esconder no castelo de peões e na sua frente E sua torre pode se juntar à luta feroz no meio do tabuleiro Na notação algébrica O rock na ala do rei é escrito como 00 Rock As regras do rock na ala da dama ou rock grande ou rock maior Dois movimentos especiais para escolher Rock Roca em direção à torre mais perto do rei Rock na ala do rei ou rock curto O rock em direção à torre mais distante é chamado de rock na ala da dama ou rock longo Na posição à esquerda O rei branco pode rocar na ala da rainha ou na ala do rei Se ele rocar na ala da dama Ele terminará em C1 E a torre terminará em D1 Casas marcadas com estrelas Na notação algébrica O rock na ala da dama é escrito como 0-0-0 Duas restrições importantes Asterisco você não pode fazer rock se seu rei estiver em xeque E você não pode mover seu rei em xeque Asterisco você não pode rocar se o seu rei ou torre já se moveu Nota dos treinadores O folheto EN passante associado a esta sessão é uma lição por si só Pode ser implementado a qualquer momento Mas como o conceito de EN passante é mais avançado Deixamos a critério do treinador Copyrights.com Página 4 de 14 Lição 5 Como ganhar um jogo de xadrez Guia do instrutor Os alunos devem aprender os fundamentos da captura e defesa de peças Antes de estarem realmente prontos para jogar E vencer uma partida de xadrez Através desta lição, seus alunos ficarão melhores em ver quais quadrados as peças estão atacando Reconhecendo quais peças estão defendidas Indefesas ou incapazes de se mover e Finalmente, como tirar vantagem de cada situação Os alunos também aprenderão a rocar O movimento especial do rei e da torre e a única vez em que você pode mover duas peças ao mesmo tempo Quando o instrutor sentir que os alunos estão prontos, ele pode passar para o folheto EN passante e as planilhas Conceitos-chave para ganhar um jogo de xadrez É bom capturar peças inimigas E peças indefesas ou penduradas são gratuitas Pegar peças defendidas resulta em trocas Peças que não podem se mover estão presas e são ótimos alvos para ataque Que roque tira seu rei do centro e sua torre no centro EN passante O que é EN passante e quando se aplica? Notas e conselhos práticos Lição 5 Ajude seus alunos a entender que eliminar o exército do rei inimigo é o primeiro passo para isolar o rei Eventualmente, conseguir o checkmate Revise o conceito de pilha de cachorro cuidadosamente Certificando-se de que seus alunos tenham entendido a ideia de contar o número de atacantes e defensores Bem como o valor de seus pontos Por exemplo, ao capturar dois peões enquanto perde um único cavalo Um jogador pode parecer sair por cima em termos do número total de peças de xadrez capturadas Mas ainda assim é uma troca ruim Em pontos Contar atacantes e defensores é menos importante do que contar o valor das peças capturadas Encontre momentos para mencionar que é ótimo ficar de olho nas peças indefesas e nas peças imóveis Tanto para você quanto para o seu oponente Isso é algo que você vai querer repetir em momentos apropriados nas próximas aulas Porque é fundamental para a tática Esclarecer as razões pelas quais um jogador pode querer fazer o rock Tirar o rei do centro onde está a ação e ativar a torre Ver aplicações práticas disso ajudará os alunos a reter os conceitos Em cada uma dessas posições, você deve responder a uma pergunta As brancas podem fazer o rock neste movimento, sim ou não? Circula a resposta correta Sim Pode Castelo Branco Não 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 Não Copyright Skid.com página 6 de 14 Lição 5 Lição 5 Lição 5 Teste de Rock Em cada uma dessas posições, você deve responder a uma pergunta As brancas podem fazer o rock nesse movimento Circula a resposta correta Sim Pode Castelo Branco Não 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 Copyright Skid.com página 7 de 14 Lição 5 Lição 5 É defendido Em cada uma dessas posições, o cavaleiro negro é atacado Sob a posição, círculo sim se também for defendido por um de seus companheiros, ou círculo não se não for defendido Bônus, círculo a peça defensora Sim O cavaleiro está defendido Não 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 Copyright Skid.com página 8 de 14 Lição 5 Lição 5 Test Doggitl Em cada uma dessas posições, o branco pode capturar em D5 Se o que fizerem, pode haver uma pilha de cachorros Círculo branco se achar que seria uma boa troca pelo branco Círculo preto se achar que seria uma boa troca pelo preto Círculo D5 quadrado se você acha que as trocas são iguais Quem fica com o melhor doggy pill Branco Ou preto Quem fica com o melhor doggy pill Branco Ou preto Quem fica com o melhor doggy pill Branco Ou preto Quem fica com o melhor doggy pill Branco Ou preto Copyright Skid.com página 9 de 14 Lição 5 Lição 5 Quem está enforcado? Em cada posição, as pretas têm uma peça pendurada, indefesa. Encontre e circula. Para bônus, desenhe uma linha mostrando qual peça branca pode capturar a peça pendurada. Qual peça preta está pendurada? 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 Copyright Shkid.com Página 10 de 14 Lição 5 Como ganhar um jogo de xadrez? Palavra-chave Ficha de trabalho, teste de rock 1 e 2 Teste de rock nº 1, diagrama nº 1 não Teste de rock nº 1, diagrama nº 2 não Teste de rock nº 1, diagrama nº 3 sim As brancas podem fazer rock na ala do rei e na ala da dama Teste de rock nº 1, diagrama nº 4 sim As brancas podem fazer rock na ala da dama Teste de rock nº 2, diagrama nº 1 não Passar pela casa S1 seria o cheque Teste de rock nº 2, diagrama nº 2 sim As brancas podem fazer rock na ala do rei Teste de rock nº 2, diagrama nº 3 não As brancas estão em cheque Teste de rock nº 2, diagrama nº 4 não As brancas estão em cheque Ficha de trabalho é defendido Diagrama cardinal 1 sim Bispo preto em G7 deve ser circulado Diagrama cardinal 2 sim O rei preto em G8 deve ser circulado Diagrama cardinal 3 não Diagrama cardinal 4 não Planilha Doggypil Diagrama cardinal 1 círculo branco Cavalo em C3 e bispo em G2 estão atacando Diagrama cardinal 2 círculo preto Os peões pretos são de menor valor e, portanto, não oferecem um bom retorno comercial para o cavalo, bispo e dama brancos Diagrama cardinal 3 círculo preto O peão preto em C6 e o bispo em D5 são de menos valor do que a torre e a dama brancas Diagrama cardinal 4 círculo D5 ao quadrado Comércio são iguais Folha de trabalho Quem está enforcado? Diagrama cardinal 1 a torre preta em E8 está pendurada Seta desenhada do bispo branco em G2 para A8 Diagrama cardinal 2 o peão preto em E5 está pendurado Seta desenhada do cavaleiro branco em F3 a E5 Diagrama cardinal 3 black bishop em C5 está pendurado Seta desenhada do bispo branco em E3 a C5 Diagrama cardinal 4 dama preta em E8 está pendurada Seta desenhada da torre branca em E1 a A8 Copyrights seguido ponto com página 11 de 14 Lição 5 Super peões? É ano passante Conceitos O que é é ano passante? Quando um jogador pode fazer é ano passante? O é ano passante é bom ou ruim? É ano passante é francês para de passagem? É ano passante é uma captura especial feita por um peão imediatamente após um peão inimigo se mover duas casas de sua casa inicial. Esta captura é feita como se o peão inimigo tivesse se movido apenas uma casa. Esta regra foi implementada no século XV como um acréscimo à regra recém inventada que dava aos peões a opção de mover duas casas em seu primeiro movimento. É ano passante impede que os peões escapem completamente da captura. É ano passante A captura do peão super explicada É ano passante é uma chance para os peões serem super. Se um peão se mover duas casas à frente de sua casa original, inicial, e houver um peão inimigo na quinta, para as brancas, ou quarta, para as pretas, fileiras da coluna adjacente é ano passante é possível. Para mover o é ano passante, o jogador deve capturar o peão inimigo conforme ele passa, move duas casas, no próximo turno após o movimento ser feito. É ano passante não é forçado. Existe apenas como uma opção para um jogador capturar o peão que passa. Se um jogador não escolher capturar é ano passante imediatamente após a escolha de seu oponente de mover o peão duas casas, ele perderá o direito de capturar é ano passante. É ano passante. A captura deve ser feita imediatamente após o movimento do oponente. O peão B4 pode capturar é ano passante, enquanto o peão G5 não pode. Para mostrar claramente a ideia de ano passante, continuamos a partir do nosso primeiro diagrama. Com o peão A branco movendo-se duas casas à frente, passando diretamente o peão B4 preto, o preto tem a opção de capturar o peão A4 movendo um B4 x3 capturando o peão A4 como se ele tivesse se movido apenas uma casa. Se o preto deseja capturar, o preto deve fazê-lo imediatamente. Por outro lado, o peão H preto que se moveu de H6 a H5 não é capturável por é ano passante porque os peões H e G já enfrentaram a opção de captura em G5 e H6 um lance anteriores. Como nenhum dos jogadores escolheu capturar, é ano passante não é uma possibilidade para o peão G5. Copyrights seguido ponto com página 12 de 14. Lição 5 Você pode capturar é ano passante. Leia a legenda de cada diagrama e circule sim ou não. As pretas acabaram de jogar um A7 a H5. Sim. O branco pode capturar é ano passante. Não. As brancas acabaram de jogar um C2 C4. Sim. O preto pode capturar é ano passante. Não. As pretas jogam um D7 D5. Sim. O branco pode capturar é ano passante. Não. As pretas acabaram de jogar um H7 H5. Sim. O branco pode capturar é ano passante. Não. Copyrights seguido ponto com página 13 de 14. Lição 5 Você pode capturar é ano passante. Palavra-chave Planilha página 1 Diagrama cardinal 1. Sim. Diagrama cardinal 2. Sim. Diagrama cardinal 3. Não. Diagrama cardinal 4. Não. Copyrights seguido ponto com página 14 de 14. Deagrama cardinal 4. Vamos lá. O que é isso?